Que a canção, que a canção em meus lábios Estás mais perto Que a pele em meus ossos Estás mais perto outra vez Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Que a pele em meus ossos Teus pensamentos Teus pensamentos Me define O pecado me representa Respeito mais Porque significa perder a ti, papai Do que vale a pena Pagar toda a minha vida Toda a minha eternidade junto a ti Por causa do pecado Nós queremos a tua presença, papai Nós queremos mais de ti Queremos desincher de ti, Jesus Nós queremos te amar Queremos te amar mais todos os dias Queremos ser desiguais a ti, Jesus Enche esses corações, pai Enche esses corações da tua presença, pai Faça eles amar assim como o Senhor amou Jesus, nós precisamos desesperar de Deus Eu pertenço a ti, eu pertenço a ti O Pai, o Pai, o Pai, me adotou O Pai, o Pai, o Pai, me adotou O Pai, o Pai, me adotou Meu amor, meu irmão Eu era ofão, hoje sou filho O Pai, cante o Pai O Pai, cante o Pai, me adotou O Pai, cante o Pai, me adotou O Pai me ama e eu sou dele pra sempre E nada vai nos separar do seu grande ar O Pai me ama e eu sou dele pra sempre E nada vai nos separar do seu grande ar O Pai me adotou O Pai me adotou Teu amor me contou Eu era óbvio, hoje sou filho O Pai me adotou O Pai me adotou Teu amor me encontrou Eu era óbvio, hoje sou filho Ele preencheu nossos vazios O Pai me adotou O Pai me adotou, hoje sou filho O Pai me adotou, hoje sou filho Aleluia Aleluia Aleluia